O Embaixador do SES é um apaixonado pelo nosso trabalho. É alguém que faz a diferença, uma pessoa que é capaz de mobilizar outras pessoas e outras instituições em torno da causa. Ou seja, é o Dr. Dino. O Dr. Dino é uma pessoa super especial, muito querida por todos do Centro de Educação para Surdos Rio Grande. Eu me lembro que ele assumiu o cargo de diretor da Fundação de Rotarianos de São Paulo e não sei exatamente o primeiro dia que ele esteve aqui no prédio do Centro de Educação para Surdos. Mas o que a gente lembra é que foi o amor imediato, tanto dele pelo trabalho, como de todos os alunos e profissionais da instituição por ele. Depois ele foi para a ninfo da turma de formandos do quinto ano e se tornou para a ninfo, se tornou padrinho de todos os alunos do Centro de Educação para Surdos, de todas as famílias. E ele já participou com a gente de muitos momentos, de passeios ao zoológico junto com os alunos, de todas as festividades. Música 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 É nítido, né, quando ele chega aqui no Centro de Educação para Surdos, todas as crianças, todos os profissionais, assim, a alegria nos olhos de todas as crianças, todo mundo já sinaliza e o tempo inteiro eles perguntam, né, se eles podem abraçar o doutor Dino, eles querem abraçar. E o doutor Dino sempre foi uma pessoa, assim, extremamente amorosa, carinhosa e os alunos percebem. Então, realmente, ele é uma pessoa muito amada por todos da instituição. Música Música Tordino, a gente quer que eternamente o senhor continue com os olhos brilhando quando fala do Centro de Educação para Surdos, o Brasil Branco, que o senhor esteja sempre, sempre muito pertinho da gente, compartilhando todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos. Muito obrigada. Música 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 Música